Fala na sua Havaiana. Após o jogo diante do Brusque, os jogadores se reapresentaram nesta sexta-feira. Com nove jogos de invencibilidade, o Leão tem agora mais um compromisso fora de casa, diante do América Mineiro. E o volante Zé Ricardo, que conhece bem o próximo adversário, conversou com a equipe do Havaí Play, projetando essa partida e também falou sobre o resultado diante do Brusque. Foi um jogo difícil, muito difícil. A gente veio aqui para vencer o jogo. Acabou que a gente conseguiu um empate, ponto importante, temos que valorizar. Mas claro que a gente sempre quer vencer os jogos. Foi bem legal a presença do torcedor no estádio. Acho que é o nosso 10 segundos jogador. Está sendo bem legal o apoio que a torcida tem nos dado. E a gente tem um campeonato longo. Um campeonato longo e continuar trabalhando forte, com muita humildade, procurando evoluir. Eu tenho que melhorar, os companheiros também procurando evoluir. Para a gente poder estar sempre uma equipe forte, uma equipe que compete, que busca as vitórias. Para a gente conquistar o objetivo maior. O Zé, agora tem mais alguns dias de preparação, mas é mais um jogo fora e diante de um adversário. Que é um adversário direto e que você conhece muito bem, né? O América Mineiro. O que a gente pode esperar desse confronto? É, lá sempre é muito difícil jogar. Joguei 10 anos lá. Tem muitos amigos lá. A gente espera poder ir lá e vencer do América, fazer um bom jogo. Mas sabe que não vai ser um jogo fácil, né? Difícil jogar na independência. E espero que a gente possa fazer um grande jogo e buscar a vitória. Havaí e América Mineiro se enfrentam na próxima terça-feira, dia 25, às 7 da noite, no Independência, em Belo Horizonte. Seja sócio Leão da Ilha. Pra cima, com a raça toda! E aí